Sou a Loria Danilo Carmo, designer de sobrancelha, micropigmentadora e empresária nesse segmento. Nós temos o Complexo de Beleza, que conta com um maravilhoso centro técnico de cursos na área do designer de sobrancelha, micropigmentação e especializações estética. Eu iniciei a minha carreira há mais de 20 anos e já realizei mais de 4 mil procedimentos de micropigmentação em sobrancelha, além de olhos e lábios. O nosso Complexo de Beleza tem o serviço de cabeleireiro, manicure, estética, podologia. Contamos com uma equipe de altíssima qualidade e como micropigmentadora recebo muitas pessoas aqui com sobrancelhas esteticamente incorretas e com cores indesejadas. Conheça melhor o nosso espaço através do nosso site loredanidocarmo.com.br ou através das nossas mídias sociais. Vocês vão amar!